Ei, podemos ouvir uma história? E começa sempre com... Era uma vez As histórias começam assim E conheces o desfecho Só no fim Se chegares lá Era uma vez A tensão começa a crescer E tu podes viver lá Quando te apetecer Tudo começa com o enredo Em que qualquer coisa acontece Depois disso algo mais Apesar de acontecer Era mesmo bom que eu já soubesse Será que imaginas o que vem a seguir? Não vais querer parar Só vais querer descobrir Tens de ir até ao fim Não podes desistir Era uma vez As histórias começam assim E conheces o desfecho Só no fim Vai ficando enfolgante À medida que avança Pois a história prende a tua atenção Seja um livro de poemas Um desenho ou dança Ou até mesmo uma canção A história como o puzzle vai fazendo sentido As pedras vão encaixando Até ficar concluído Por vezes vais ficar surpreendido Era uma vez As histórias começam assim E o seu desfecho Só conheces mais perto do fim Se chegares lá Era uma vez A tensão começa a crescer E tu podes vivê-la Se te apetecer Sim, tu podes vivê-la Se te apetecer Mas, então e vocês? Qual é a vossa história favorita? Hum? Digam lá!